Jogo 3 Jogos 2 e 3 em São Paulo Jogo 4 se houver necessidade De volta aqui em Fortaleza O jogo 5 também se houver necessidade Em São Paulo Aí uma falta de ataque Do Paulistano agora, passo de bola É do Basquete Cearense, você vê o Bial ali sempre Gesticulando, técnico da equipe Do Basquete Cearense, do outro lado Gustavinho também, não para Novamente pra você a jogada, falta de ataque Do Paulistano Falta do Jorginho Número 32, né Guilherme Inclusive ele já deixou a 4